E agora a gente traz um flagrante de covardia. Idosas são assaltadas e agredidas por ladrões em Boa Viagem. A situação em Boa Viagem está terrível. Elas ainda correram atrás dos bandidos. Confira aqui. O que nos chama a atenção nas imagens é a extrema violência que eles empreendem para a subtração do celular. Entra, inclusive, em luta corporal. São pessoas de idade, onde não tem a nossa mesma estrutura óssea, onde pode estar caindo, desequilibrando, quebrando o fêmur, tendo um traumatismo craniano. Então eles não respeitam nem a idade das pessoas. As idosas estavam saindo desse prédio na altura do terceiro jardim no bairro de Boa Viagem, zona sul do Recife, quando foram abordadas pelos dois rapazes, que já tinham atravessado a rua até chegar no prédio. O que chama muita atenção é que elas reagiram e chegaram a entrar em luta corporal com os suspeitos. Essa ainda se desequilibrou e quase caía. Eles aparentam ter ficado surpresos com a reação das vítimas, porque depois disso saíram correndo, mas ainda conseguiram levar um celular. Uma das idosas estava com uma bolsa, que não foi levada. Mas não parou por aí. Elas ainda correram atrás dos dois, só não alcançaram. Ufa! Foi tenso. No momento em que elas estavam aguardando um veículo chegar para levá-las a um determinado endereço, quando dois indivíduos realizaram abordagem para subtrair um aparelho celular. Mesmo sem arma, mas o poder da força da estrutura física, em comparação a elas, que são pessoas idosas, e mulher, o fato também de ser mulher, que não tem a mesma estrutura física e força do homem, é a questão da idade. Chegaram a levar um celular? Levaram o aparelho celular. Nós realizamos diversas diligências em diversas comunidades, em diversos locais da área, na tentativa de localizá-los e identificá-los. Esses suspeitos podem já ter cometido outros crimes? Já são procurados? Acreditamos que muitos, que eles, tenham praticado alguns crimes nesse mesmo modo desoperante. Os suspeitos ainda não foram localizados. A polícia pede para que, se alguém reconhecer os dois rapazes, procure a delegacia de Boa Viagem. Por necessidade de administração da justiça e garantia da ordem pública, as imagens estão sendo divulgadas, para que pessoas que os reconheçam entrem em contato com a polícia, mais precisamente com a delegacia de Boa Viagem, para denunciá-los. Essa denúncia será mantida em mais absoluto sigilo. Então, esperamos também que pessoas que os reconheçam nas imagens compareçam à delegacia de Boa Viagem, ou que já tenham confeccionado o boletim de ocorrência para fazer o auto de reconhecimento, ou mesmo aquelas que foram vítimas e não vieram ou registraram o boletim de ocorrência, que venham, compareçam. Isso nos ajuda muito a tirar essas pessoas das ruas. Olha, de bandido não se espera nada a não ser o pior, né? Mas são criminosos, desalmados, que, na verdade, se você notar direito, eu acho que não respeitam nem a própria mãe, atacam duas idosas dessa maneira, de forma violenta, estavam sem armas. E foram mais covardes ainda, porque reagiram ao susto da abordagem dessas senhoras. Se você tiver qualquer informação que ajude a delegacia de Boa Viagem a identificar esses dois bandidos, por favor, se tiver condição, eu vou colocar a imagem deles aí no ponto. 3184-3325 3184-3325 A polícia ainda não conseguiu outras informações sobre eles, mas acredita que eles têm um costume de praticar assaltos nessa localidade. Então, se você, infelizmente, foi vítima desses ladrões, entre em contato com a polícia, leve seu boletim de ocorrência, se já foi registrado, ou então registre a ocorrência. O telefone da Delegacia de Boa Viagem está aí, 384-3325. O delegado Alessandro Orico está aí de pronto para atender as vítimas, para que possa chegar a esses bandidos. 384-3325 é o telefone da Delegacia de Boa Viagem. O telefone da Delegacia de Boa Viagem. O telefone da Delegacia de Boa Viagem.